Um prêmio é a distinção conferida a uma pessoa ou grupo de pessoas pelo reconhecimento da excelência por algo realizado, quer seja pela vitória em uma competição ou pelo destaque em uma determinada área de atuação. As cerimônias de premiações geralmente são glamurosas, atraindo a atenção de milhares de pessoas. Atualmente, a cerimônia que mais atrai as atenções do mundo é a entrega do Oscar, prêmio concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas aos destaques em várias categorias de produções cinematográficas. Ela é marcada pela presença das mais importantes celebridades do cinema mundial que desfilam glamurosamente no famoso tapete vermelho. O vencedor de cada categoria disputa receber uma estatueta folheada a ouro, além da fama e prestígio profissional. O livro do Apocalipse menciona uma cerimônia de premiação muito superior a qualquer cerimônia realizada neste mundo, por mais glamurosas que elas sejam. Seu prêmio vai muito além de uma estatueta, medalha, diploma ou quantia em dinheiro, pois inclui a vida eterna. Nenhuma estatueta do Oscar pode ser comparada a isso. Todos nós podemos ganhar. Não sei se você já se destacou em alguma atividade ao ponto de ser condecorado com alguma premiação. Não sei se esse é um dos grandes objetivos de sua vida, mas sei que por mais atraentes e importantes que sejam as premiações deste mundo, elas não podem ser comparadas ao grande prêmio que Deus está preparando para dar a seus filhos. Nunca se esqueça disso, pois nada vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Não sei se você já se esqueça disso.